E assim, essa pintura é bem fácil para quem nunca fez. Está começando agora. Isso, ela é bem prática. De repente não tem muita prática ainda, né? Isso. Você quer que eu passe mais algum? Porque eu já trouxe um com toda a base para a gente. A gente pode passar para o próximo. Quanto tempo eu tenho em diretor ao todo, você sabe? Essa base que eu fiz, é a base que eu vou fazendo em tudo, é isso? Isso, então aqui eu vou passar todas as cores, tá? A gente tem 10 minutos, aí você pode ver como você prefere. Tá, então vamos fazer um coraçãozinho aqui, que é pequenininho. Que é da mesma forma que você fez a maçã, por exemplo, né? Isso. Um tom até parecido, se não for o mesmo. Eu fiz o mesmo tom. Então aqui a gente limpa o pincel. Tira bem a tinta. A base é só depositar a tinta. Você está limpando o pincel, lembrando que você está tirando toda a água dele agora para voltar a pintar, né? É, a água e também bem a tinta, né? Tem que tirar toda a tinta. Sim, se ele ficar sujo, vai borrar aqui. Já que aqui eu vou trabalhar com o pincel menor. Tá. Esse coração é menor. Parece que não, mas na hora da pintura, você ter o pincel, pelo menos, não precisa ser o exato, mas o mais próximo, faz diferença que nem agora você diminuiu, porque o coração é menor. É menor. Vai dar um pouco mais de trabalho fazer esse compor. Sim, porque se eu fizer com aquele lá, eu posso passar, né? Do risco. Assim, você tendo um pincel pequeno, médio, grande, você consegue trabalhar. Olha, isso. E um liner, né? Que a gente chama. A gente pode usar um liner, o zero fininho. É, que é o zero fininho, né? Tá, então é isso, ó. Não tem muito segredo. É ter paciência, né? Cores vivas eu gosto. É, então, essa pintura, ela é assim, ela é bem carregada de cor. Fica lindo. Então, a gente pode tirar esse daqui agora. Só que eu não trouxe, pode pôr na mesa? Eu não trouxe nada pra pôr. Ou alguém pega aqui. Eu posso deixar aqui? Pode deixar? Eu tenho aqui, ó. Esse aqui pra lá. Ele tá escuro de novo. Então, agora, a gente vai começar com os acabamentos. Certo. Por quê? De repente, alguém pode falar assim, ah, mas por que a gente pode deixar assim, né? Fica muito chapado, né? Então, a gente dá sombra. Parece que fica meio que sem profundidade. É, ó, aqui eu já fiz a sombra. E olha a diferença de onde eu não fiz. Agora, vou pegar essa cor aqui. O jeito de fazer a sombra no tecido é semelhante ao que a gente faz, por exemplo, no MDF, quando a gente faz? Do MDF é diferente. E o tecido, ele é mais difícil, né? Mais difícil. Porque o MDF, ele é liso, né? Aham. Aqui, eu... Você vai que vai tranquilamente. É mais difícil, é. Tem as tramas do tecido e tal. É. Pouquinha tinta, já que se sentiu, ai, peguei tinta demais. Tira no paninho. E aí, vai vir aqui, ó. E vai fazendo isso daqui. Ó, eu tô achando bastante tinta. E aí, eu vou puxando aqui pra não ficar um risco. Não pode ficar nada chapado, nada... Não, e assim, você não deixar... Não dá pra sentir o risco. É, você não deixar um risco. Tem que ser como se fosse um degradê, né? Isso. Ó, tá sequinha. Esse aqui tá todo seco, mas ele pega bem legal. Mas você sentir que ficou muito marcado, você vai puxando. Aqui, eu vou pegar o meu arzinho. O que, diretor? Como quatro minutos? Já? Gente. Ó, aqui eu vou fazer todo escurinho, porque é a parte de dentro, né? Certo. Tá? Então, é isso, ó. Então, nós vamos fazer... Passa todo o contorno. Sempre... E qual é a regra? Uma cor mais escura que a base. Uhum. Tá? Então, usei um verde mais claro. Vou pegar um verde mais escuro. O vermelho claro, o vermelho mais escuro. E vamos fazendo todo o contorno. Isso você vai fazer em tudo, certo? Em tudo. Agora eu vou usar... Eu vou ensinar já que usar o estêncil. Hum, vamos lá. Que é assim que você fez a tampinha da chaleira. A tampinha, é. Você quer que eu faça a tampa ou... Tanto faz, o que você preferir. Vamos fazer a tampinha. A tampa aqui eu acho que já tá mais... Já tá até com sombreadinho toda, né? É. Então, é assim, ó. Então, ela vai fazer a tampa do mesmo jeito que em qualquer lugar que você quiser aplicar o estêncil, você vai aplicar desse jeito no tecido. É importante, já que o pincel tá sequinho. Tá. Tá? Porque se a gente molhar ali, ele vai encharcar e aí vai passar aqui por baixo. Vai vazar. Então, eu vou pegar esse verdinho mais escuro, que é o mesmo verde que eu fiz aqui, a sombra. É o mesmo sombriado. Isso. Quem tiver dificuldade, pode pegar uma fita crepe e prender, porque ele escorrega. Escorrega um pouquinho. Tá? É pouca tinta, então vou tirar o excesso. Sempre de fora pra dentro. Vai batendo também. Vou batendo. Nunca fazer isso aqui, ó, de dentro pra fora, porque senão vai borrar. E tem que segurar bem, pra ele não escorregar. E a gente olhando assim, você fala, nossa, mas não deu efeito nenhum. Você vai ver mesmo na hora que tira. Na hora que tira, dá pra ver bem efeito, né? Esse ficou bem clarinho, né? Passa mais um pouquinho. E ele é legal que você, que nem aqui tinha ficado claro, a gente coloca de volta e faz novamente. Tá? Aí aqui eu virei ele. Também nada muito marcado, você faz bem detalhe mesmo. Bem suave, é. É bem suave. São cores fortes, mas esses detalhes você faz bem suave, né? Isso. A chaleira você fez, o corpinho da chaleira você fez com a mesma cor do sombreado também? A mesma cor do sombreado. É que como aqui na TV a gente fazia muito rápido, né, Jaque? Ó, aquele lá já ficou mais fortinho. Mas aí é só vir aqui e colocar novamente e refazer, tá? Até ficar no tom que você quer. Isso. Aí também nós temos a opção. Ah, eu não tenho estêncil. O que que eu faço? Vamos fazer mão livre. Né? Esse daqui eu não usei estêncil. Não? Não. Como é que você fez pra eu ficar assim, com esse branquinho? Então aí a gente abre a tinta aqui. Dá uma molhadinha aqui. Você molhou um pouquinho? Esse pincel você molhou? É, porque... Não, eu molhei só porque a minha tinta tá dura. Mas se ela tiver molinha... Não tem problema. Não tem problema. Tá? E fiz isso daqui, ó. Pega... Pega bastante, né? Faz do jeito que você quiser. Essa tinta, ela tá um pouquinho dura. E você pode inventar estampas, você pode pegar... Pode criar demais. De modelos de tecido. Tá? E vai criando. Esse aqui, ali da tampa, Eu também fiz aqui. Ah, com verdinho mesmo. Vocês estão vendo o que ela tá fazendo, gente? Não sei se é que a mão tampa, né? Mas assim eu não consigo. Não, mas pode fazer assim. Eu acho que dá... Você consegue pegar nele. O Dren consegue. Que ela... Ó, fica bem... Mas ela tá só fazendo uns retinhos. Mais linda. Vai dar mais uma graça no acabamento. Aí, depois de tudo isso feito... Vamos supor que já tenha feito tudo. Isso. Tudo que eu quero fazer, já fiz todos os sombreados. Já. Já usei extenso em tudo. Aí nós temos que fazer a luz. Quanto tempo eu tenho, Valter? Eu tenho que encerrar? Rapidinho. É. Ó. Pouca tinta. Pouquíssimo? Você pôs o branco e limpou bem, né? Limpei bem. Consegui mais dois minutos. Mas vou fazer aqui na maçã. Conseguiu? Fazer aqui na maçã pra ver se aparece melhor. Ó, tá vendo que deu uma luz? Tô. Você vai com o movimento de círculo. Isso. Aqui tá... Tem que tá sequinho, tá? Aham. Porque se eu fizer esse movimento, que nem eu passei a tinta aqui, aí vai misturar. Aí, só pra ter uma ideia aqui, ó. Aí você fez no coração. Você faz sempre em algum... Em algum... Dos objetos, em algum detalhe, né? É, em algum detalhe. Em algum lugar. Isso. Aí, pra finalizar, nós vamos fazer um caseiro. Um pês-pontinho. Ah, como se fosse um pês-pontinho. Fica lindo. Isso. Que pode também, já que eu faço em alguns panos, com linha e agulha. Ah, você tem medo de usar o line por enquanto também? Aí, ó. Sabe bordar? É. Você pode fazer o pês-ponto mesmo, né? Eu misturo. Então. Ó, aí você vai pês-pontando. Quem tiver dificuldade, pode fazer isso aqui, ó. Contorna. E aí, vem fazendo os risquinhos. Tá? Que também fica igual. E aí, faz nele todinho. Como se você estivesse costurando. Como se fosse uma aplicação de patchwork. Vamos dizer assim. Fica lindo, né, gente? Fácil de fazer, né? Que você faz a base, o sombreado, coloca o stencil, cria onde você quiser. E depois é só finalizar com o pês-ponto. Faz a luz e o pês-ponto. O chão você fez com o verde. Fiz com o mesmo verde. Qualquer verde aqui tem aqui. Você só fez uma sujeirinha com o verde de baixo. Faz uma sujeirinha. Qualquer verde. Também não carrega muito. Enquanto você vai passando, eu vou passando os seus contatos, tá? Tá bom. Ó, quem quiser entrar em contato com a Patrícia, os telefones são 0 prestadora 11. Anota aí. 5506-6174. 5506-6174. Ou 6398-6104. 6398-6104. Os dois telefones são 0 prestadora 11. Tem o site www.patricialopesartes.blogspot.com. Tá passando aí direitinho pra vocês. Tem também o e-mail dela que vai passar. Patrícia, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigada. Espero que você belai muitas vezes aqui no programa. Viu? Parabéns. Linda a sua peça. Obrigada. Uma boa tarde. Antes da gente encerrar o nosso programa, eu quero conversar contigo, deixar uma passagem bíblica pra você estudar depois aqui na sua casa.